Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e no vídeo de hoje nós vamos aprender a criar a animação de um dragão percorrendo um caminho. E eu já separei para vocês também um modelo muito interessante que eu acredito que vocês vão até conhecer, que é o dragão Shenlong. Vou mostrar para vocês aqui no navegador, vamos abrir o nosso navegador. Eu fiz uma pesquisa aqui com o termo dragão e encontrei esse objeto aqui, essa imagem de referência para o nosso dragão. Tenho aqui também outros dragões aqui mais específicos, dragões com asas, sem asas e assim por diante. Para essa videoaula nós vamos falar sobre o dragão sem asas, ou seja, um dragão que vai voar apenas com ondulações. E eu peguei como referência esse dragão que aparece no desenho Dragon Ball, que é o Shenlong. Então nós temos esse formato aqui de animação que vai ser aplicado ao nosso dragão. Se você quiser utilizar o mesmo modelo que nós estamos utilizando nessa videoaula, ele estará disponível para vocês lá no nosso site para download logo abaixo do vídeo. E também você pode, claro, fazer o seu próprio dragão, fazer a sua própria modelagem, tá bom? Então vamos lá gente, antes de começarmos esse vídeo, se você gosta de animação, se você gosta de 3D, já aproveita para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e também deixar aquele apoio para o nosso canal através do seu like, tá certo? Vamos lá então. Primeira coisa que nós vamos fazer é importar o dragão. Para importar no 3ds Max, no nosso caso é um OBJ, simplesmente vamos arrastar o nosso OBJ para cima do grid e soltar. Uma vez feito isso, nós vamos escolher qual local que o nosso dragão vai ficar. Posso colocar em qualquer lugar aqui do meu cenário. Depois de feito isso, vamos maximizar a viewport com o atalho Alt W e vejam que temos aqui o nosso dragão. Botão F4, eu consigo visualizar que trata-se de um objeto Low Poly e esse objeto vai receber animação. Então, ele sendo Low Poly é muito bom para animação, tá? Outra coisa que nós podemos fazer aqui para detalhar ele um pouquinho mais, seria simplesmente aplicar um modificador Turbo Smooth. Então, posso vir aqui em Modify List, selecionar o Turbo Smooth e isso aqui já vai suavizar um pouquinho a malha desse dragão e vai deixar mais orgânico, mais interessante. Bom, depois de feito isso, a primeira coisa que eu quero fazer é criar a animação ondular desse dragão. Para a gente poder fazer essa animação, nós vamos utilizar um modificador Wave. Então, vamos vir aqui no painel Modify, Modify List e vamos adicionar lá na letra W o modificador Wave. Esse modificador Wave, nós podemos mudar aqui o gizmo dele ou a posição desse gizmo para que ele execute de forma diferente, mas no meu caso já se aplicou perfeitamente aqui ao modelo. Aqui dentro desse Wave, nós temos os parâmetros de Amplitude 1, Amplitude 2, Wavelength, que seria a largura da onda, Phase, que seria uma espécie de animação e Decay, que é a concentração. Na onda 1, eu vou conseguir ondular o meu personagem. Na onda 2, eu vou conseguir ondular também, só que as extremidades. Observem que aumentando bastante aqui, nós vamos ondular somente as extremidades. Eu quero trabalhar somente com Amplitude 1, então vamos deixar a amplitude aqui maior, mais ou menos essa ondulação aqui está legal. Agora eu vou aumentar a largura dessas ondas, então vamos vir aqui em Wavelength, e vamos aumentar essa largura, deixando aqui duas ou três voltas no nosso dragão. Aqui na animação, através do Phase, eu consigo visualizar como que seria a movimentação, só que eu não gostaria que a cabeça movimentasse, eu quero apenas que o corpo movimente. Então, nós vamos ativar agora o Decay. O Decay vai concentrar a animação lá no centro do corpo. Observem que eu vou aumentar agora a ondulação, posso vir aqui no gizmo, e vou posicionar o gizmo aqui próximo da cabeça. Movimentando aqui o nosso Phase, nós vamos perceber que ele vai movimentar só a cabeça, mas isso aqui não vai ficar legal. Então, eu tenho que pegar o meu gizmo e colocar no final aqui do nosso personagem. Agora eu faço aqui a nossa animação, e vejam que eu já tenho aqui a animação perfeita do personagem. A direção do nosso Phase será uma direção negativa. Observem aqui ao lado, que eu estou movimentando para trás, tá? O negativo aqui está aparecendo, então eu tenho que fazer uma animação negativa. Vou só aumentar um pouquinho aqui o tamanho desse Decay. Vamos deixar aqui um pouquinho maior, para não concentrar demais também, né? Aqui vamos fazer um teste, acredito que aqui já esteja bom. Então vamos zerar o Phase, deixar como zero. Vamos vir aqui na nossa Timeline e vamos ativar o Auto Key. Vou arrastar a Timeline até o frame de número 20, e vou colocar o valor de Phase em menos 2. Conforme vocês viram, nós temos que trabalhar com valores negativos. Então aqui eu tenho a minha primeira animação. Se darmos um play nessa animação, eu vou perceber o nosso dragão começando a se movimentar e parando. Agora eu quero que essa animação execute em looping, infinitamente. Nós temos videoaulas falando sobre animação em looping, caso você ainda não tenha visto. Inclusive, falando também sobre o nosso editor de curvas. Basta você ir lá no nosso site e pesquisar com o termos editor de curvas ou animação em looping. Então vamos abrir aqui o nosso editor de curvas agora, nessa janelinha aqui, para que possamos editar a curva dessa animação. Vamos procurar o modificador Wave dentro do nosso editor de curvas. Então eu vou procurar aqui no meu modelo dragão. Vamos descer a rolagem, temos aqui os modificadores. Modificador Wave. E eu vou procurar o nosso parâmetro Phase, que é onde nós aplicamos a animação. Eu não consigo enxergar a animação dentro do nosso quadro, então vamos clicar aqui nessas chavinhas para mostrar a animação. Selecionamos a animação. E agora eu vou aplicar o looping infinito a ela, já que eu quero que essa animação continue sendo aplicada aqui infinitamente. Então vamos vir aqui em Edit, Controller, Out of Range Types. E deixamos como repetitiva. Clicamos em OK. E observem que agora eu tenho a animação repetindo infinitamente. Damos um play aqui para ver e vejam que o nosso dragão vai continuar executando a animação infinitamente aqui na nossa timeline. Só que o dragão começa a executar e para, ele vai reduzindo a velocidade até parar. Mas eu quero que essa animação seja constante. Então basta selecionar aqui a nossa linha do tempo principal e vamos deixar como linear. Quando eu clico aqui em linear, primeiro eu tenho que parar essa animação. Vamos deixar como linear, agora sim. Executo a animação mais uma vez e vejam que agora ela vai executar infinitamente aqui certinho. Bom, isso aqui é o bastante para a nossa animação corporal do nosso dragão. Agora eu tenho que criar o caminho para que esse dragão possa percorrer. Então vou criar aqui um objeto qualquer. Vamos criar, por exemplo, uma Taurus. Vou pegar aqui um objeto estendido. Taurus Kynoth. Vamos criar uma Taurus aqui bem grande. Vou deixar mais ou menos nesse tamanho. A quantidade de voltas dessa Taurus eu vou aumentar aqui. Vamos colocar aqui no parâmetro P em 5. Por exemplo, isso aqui tem bastante volta aqui na nossa Taurus. Vamos reduzir o radius dela. Vamos deixar aqui um pouquinho menor. Radius a largura no caso. Vamos aumentar a quantidade de segmentos em Sides. Vou deixar um pouquinho maior. E aqui em Segmentos vamos deixar também mais quantidade, mais pontos. Convertemos esse objeto como Editable Poly. Clicando com o botão direito, Convert to Editable Poly. Selecionamos uma linha qualquer em Loop. Por exemplo, nessa linha aqui, vou clicar em Loop. E agora vamos clicar no botão Convert Shape from Selection. Então, convertemos como Smooth. Clicamos em OK. Posso deletar a nossa Taurus agora. Já foi criada aqui a nossa linha ou nosso caminho. Selecionamos o dragão. Vamos vir aqui em Modify, Modify List. E selecionamos Path Deform. Quando eu clicar aqui em Path Deform e clicar no botão Pick Path, clicando sobre a linha, ele vai movimentar o dragão. Só que ele está fora aqui dessa linha. Então, quero colocar o dragão alinhado a esse caminho. Então, vamos clicar aqui no botão Move to Path. E ele já vai mover o nosso dragão. Por enquanto, ele está deformado. Vamos mudar aqui a direção. Vamos marcar X. Veja que não vai ficar legal. Vamos marcar Y agora. E agora sim ficou legal. Só que aqui no meio do dragão, veja que ele vai quebrar aqui, né? Bem aqui na parte da coluna do dragão. Para a gente poder corrigir isso, nós vamos vir aqui na nossa linha. Vamos selecionar esse pontinho que está quebrando o dragão aqui. E vamos fazer um Break para quebrar a linha e não o dragão. Então, vamos vir aqui no botão Break. E agora sim o dragão vai voltar para a posição original. Bom, depois de feito isso, vamos vir aqui no dragão, selecionando o corpo do dragão. Em Percent, vamos aumentar a porcentagem aqui para 1, 2 ou 3 mais ou menos. E veja que a direção que o dragão está indo é ao contrário, né? Está indo para a outra direção. Então, fazemos um Flip aqui no eixo Y. E agora sim ele está indo para a direção correta. O dragão vai começar daqui de fora dessa linha. Vamos dizer que essa parte aqui é o nosso piso, né? Então, vamos criar também um piso aqui de referência. Vou criar um Plane somente. Aqui está bom. Vamos deixar o Plane aqui alinhado ao nosso objeto. Vou criar também um cilindro aqui no meio, para deixar como referência aqui aos nossos objetos. Aqui está bacana. Veja que o cilindro vai ser criado aqui bem no meio. E agora vamos fazer a animação do dragão percorrendo essa linha. Agora chegou um momento bem interessante aqui da animação. Eu quero definir qual o tempo que essa animação vai executar. Se eu quero executar essa animação em 1 segundo, eu vou selecionar um total de 30 frames. Já aqui, a cada 30 quadros, nós vamos ter 1 segundo. Esse é um padrão de animação, tá? Se eu quero executar essa animação em 2 segundos, eu vou escolher 60 frames. Se eu quero animar em 3 segundos, eu vou escolher 90 frames. Se eu quero animar em 10 segundos, é só multiplicar 30 por 10. Então nós teremos 300. Mas eu quero animar esse dragão em 30 segundos. Então eu vou colocar aqui 900. Vamos vir aqui dentro do nosso Time Configuration. Colocamos o valor aqui em 900 frames. Clicamos em OK. E agora eu já vou começar a animar o caminho desse dragão. Lembrando que nós estamos aqui no frame 0. Essa animação que está aqui é relativa à ondulação do dragão. Agora eu vou ativar o Auto Key novamente. Vamos deixar a timeline lá no frame de número 900. Selecionamos o nosso dragão. Aqui no painel Modify do dragão, nós vamos alterar o Percent do nosso Deform, Path Deform. Vou colocar aqui o valor em 100. Talvez até um pouquinho a mais, né? Para esse dragão sair aqui da nossa linha. Ele vai fazer esse voo rasante. E agora eu tenho que corrigir a rotação do dragão. Se voltarmos a nossa timeline até o frame de número 0. Observem que ao rodar o nosso timeline. O dragão vai aparecer nesse local aqui de cabeça para baixo. Então vou desmarcar o Auto Key. Vamos aqui em Rotation. E vamos rotacionar a posição desse dragão. Deixando ele aqui mais de pé, né? Observem agora que voltando a timeline mais uma vez. O dragão vai aparecer de lado, logo no início. Então nós temos que corrigir isso logo do início, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é deixar o dragão de pé. Já está de pé. Ativamos o nosso Auto Key. Rodamos a timeline até o frame que nós queremos posicioná-lo melhor, né? Nesse local aqui eu quero o dragão inclinado para dentro. A exemplo de uma curva de um motoqueiro. Então quando ele faz a curva ele tem que tombar o corpo. Vou fazer o mesmo aqui na rotação desse dragão. Rotacionando ele para dentro da curva. Vamos movimentar a timeline mais uma vez aqui. Vejam que aqui do lado, mais uma vez eu tenho que rotacionar esse dragão para dentro da curva. Continuamos a animação. Aqui já está correto. Continuamos a animação mais um pouco. Aqui ele já começa a quase que virar de cabeça para baixo. Então vou voltar a rotação dele para uma posição mais de pé. Movimentamos a timeline mais uma vez. Nesse local aqui eu tenho que rotacionar o dragão para dentro aqui do nosso eixo. Continuamos com a timeline. Veja que o dragão agora está subindo correto. Vamos avançar mais um pouquinho aqui a nossa timeline. Nesse local aqui ele começa a tombar de novo. Então tenho que rotacionar o dragão para fora. Vamos mais uma vez aqui posicionar o dragão mais à frente da timeline. Rotacionamos de novo. Movimentamos a nossa timeline mais uma vez. Aqui eu tenho que corrigir a rotação. É um trabalho um pouquinho chatinho, mas toda animação ela precisa de correções, né? Como é o nosso caso aqui. E aqui no final, que já é a saída do dragão, já vou rotacionar ele para ficar de pé. Então ficou aqui de pé certinho. Aqui no final vamos só corrigir a rotação final desse dragão. E podemos até fazer aqui no caso um novo objeto. Ele pode ser um tubo, né? Vamos fazer aqui um tubo para que esse dragão entre dentro dele. Então faço aqui o tubo. Rotaciono o tubo. Vamos posicionar o tubo aqui dentro do dragão, né? Para que ele, na verdade do lado de fora do dragão, para que ele entre dentro desse tubo. Aqui está bom. Nós podemos simular uma espécie de uma caverna, né? Para o dragão poder se refugiar. Então vejam aí que ele vai entrar aqui certinho dentro do tubo. Vou aumentar o tamanho desse tubo também. Vamos ver aqui a animação. E aqui o dragão vai entrar certinho aqui dentro desse tubo. Eu posso aumentar um pouquinho também o radius desse tubo para que fique um pouquinho maior. E temos aqui a nossa animação final. Bom, para a gente poder visualizar isso aqui agora, vamos aumentar o tamanho do nosso plane. Vou deixar aqui um pouquinho maior. Vamos ocultar essa linha, dando um Hide Selection. Vou ativar aqui a renderização High Quality da nossa Viewport, né? Para mostrar aqui a sombra do nosso dragão. Esse cilindro aqui pode ficar um pouquinho mais abaixo também. Aqui está bom. Vamos voltar à animação e agora eu vou dar um Play Animation. Para a gente ver aqui o nosso dragão em ação. Então, damos um Play Animation. Ou seja, executamos a animação. Aqui observem que a animação do nosso dragão começa bem lento. Depois que ele vai aumentar. Isso aqui ocorre porque nós não ajustamos a curva da animação. Então, eu vou fazer aqui um Hide All. Selecionamos agora o nosso dragão. Selecionei aqui o corpo dele, né? Vamos vir no editor de curvas. E eu tenho que achar a curva desse Path Deform. Vamos vir aqui dentro do nosso objeto dragão. Space Warps. Path Deform Bind. E temos aqui o Percent. Dentro desse Percent vamos ver aqui a nossa curva. Veja que ela está suavizada. Vamos fazer como linear agora. E agora sim, executamos a animação mais uma vez naquele processo. Fazemos aqui um Hide Selection. Botão F4. E damos um Play Animation. Veja que o dragão agora vai percorrer aqui em volta desse objeto. A minha animação aqui está lenta. Vou colocar ela na velocidade normal para ficar mais interessante. Agora sim, damos um Play Animation. E temos o dragão sobrevoando o nosso cilindro. É isso, tá? Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Uma videoaula bem completa sobre animação. Incluindo aqui algumas dicas sobre o Path Deform. sobre modificadores e assim por diante. Se você ainda não é inscrito no nosso canal. Já aproveita para se inscrever. Caso você queira assistir as próximas videoaulas. Não só sobre animação. Mas também sobre modelagem, mapeamento e texturização. E no mais, eu vou deixar aquele grande abraço a todos. E bons estudos. Simples. Você ainda gosta muito. Com a mais. Simples. E emいつ. E em vez. Em razão. Exhala.